Algumas pessoas têm me perguntado, ô Sérgio, em uma divisão, quando que eu coloco um zero e uma vírgula, ou quando que eu coloco a vírgula? Então eu trouxe essa divisão para esclarecer isso. Peguei aqui 151 dividido por 5. Eu vou precisar do auxílio da tabuada do 5, eu fiz aqui até o 4, se precisar de mais eu completo. Aí você vem aqui, esse 1 é menor que o 5, ok? Até aqui nenhuma novidade. Aí eu pego mais um algariz, fica 15. 15 por 5, você vem na tabuada, vai dar por 3. 3 vezes 5, 15 normalmente, 15 menos 15, 0, ok? Agora eu desço esse 1. É aqui que muita gente tem dúvida. E agora, eu desço 1, eu coloco uma vírgula, ou eu coloco um zero e uma vírgula? Aí que fica a dúvida. Você vai observar o seguinte, você desceu esse 1. Ele é dividendo. Se ele é dividendo, você vem e corre na tabuada. Não põe nada aqui não, vem na tabuada. Aí se você pegar 5 vezes 1, 5, passou do 1, não passou? Então vai ser por zero. Aí eu coloco um zero. Zero vezes 5, zero. 1 menos zero, dá 1. Agora esse 1 passou a ser resto. Aí eu vou descer aqui. Quando eu desço aqui, não tem nada, tá vendo? Então eu vou descer um zero e vem uma vírgula. Agora eu pego 10 por 5, que vai dar aqui 2, 2 vezes 5, 10, 10 menos 10, zero. Ok? Você pode também usar o raciocínio lógico. 151 por 5 não pode dar 3 vírgula alguma coisa. Tem que dar 30 vírgula alguma coisa. Então observe também o resultado. Tira a prova real no final. Por exemplo, se eu for tirar a prova real aqui, eu vou multiplicar por 5 e vai ter que voltar lá. É a maneira de você conferir se você não errou na vírgula. 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 0, 0 e 1, 1. 5 vezes 3, 15. Uma casa depois da vírgula, tá aqui, 151. Ok? É isso. Espero ter ajudado. Comenta, compartilha, deixa o like e me segue. Tchau.